O Brasil perdeu hoje sua atriz mais irreverente, Dersi Gonçalves, morreu aos 101 anos. No Rio de Janeiro, a repórter Bete Luquezzi tem as informações ao vivo. Boa noite, Bete. Boa noite, Alexandre. Dersi Gonçalves morreu aqui no Hospital São Lucas, em Copacabana, na zona sul do Rio. Ela foi internada de madrugada no CTI com pneumonia. Segundo o hospital, o estado de saúde de Dersi se agravou depois do meio-dia. A pneumonia evoluiu para infecção pulmonar e insuficiência respiratória. Dersi Gonçalves morreu pouco antes das 5 da tarde. O governo do estado decretou luto oficial por três dias. A filha da comediante entrou há pouco aqui no hospital, mas não quis falar com a imprensa. O corpo de Dersi acaba de sair daqui para ser preparado para o velório amanhã, na Assembleia Legislativa do Estado. O enterro será provavelmente na segunda-feira, em Santa Maria Madalena, cidade natal de Dersi Gonçalves, na região serrana do Rio. Renata. Dersi Gonçalves costumava dizer que viveu um vidão, um século de vida cercada de aplausos por onde passou. Filha de um alfaiate de uma lavadeira, Dolores Gonçalves Costa, a Dersi, nasceu no interior do Rio, em Santa Maria Madalena. Aos 17 anos, fugiu de casa para se juntar a um grupo de atores mambembes. Na década de 30, percorreu o Brasil como protagonista do teatro de revista. Ousada, não se prendia nunca ao que o autor escrevia. Aí, entrava em cena a Dersi, a comediante escrachada de palavras sem limite. A vida inteira eu fui falada de uma forma ou de outra, desde que eu não entendo, é que sempre eu fui falada, sempre se preocuparam muito para a minha vida, estava tocando e andando. Foi estrela das chanchadas, das comédias da Praça Tiradentes e dos musicais do Cassino da Urca, no Rio. No cinema, fez mais de 30 filmes, alguns ao lado de grandes atores, como Zé Trindade. Mas Dersi nunca conseguiu ficar longe dos palcos. Precisava do calor da plateia bem perto dela. Dizia que se alimentava com as reações do público, quase sempre com uma boa gargalhada. Nunca parou de surpreender. Ao receber homenagem da Escola de Samba Viradouro, Dersi mostrou por que sempre foi Dersi. Em plena Marquês de Sapucaí, não fez cerimônia. Aos 94 anos. Na década de 60, encantou os telespectadores com vários programas. Depois, nas novelas, a mesma marca da atriz, engraçada e espontânea. Bate aí na bunda, tá com medo de bunda, rapaz? Bate! Dersi era um comediante indescritível, dentro do seu estilo de humor alegre, reverente. Da morte, sempre zombou. Mas não deixou de construir o próprio mausoléu. Na mesma Santa Maria Madalena, pequena cidade onde nasceu. E ela diria agora, se ela fosse dar uma entrevista, ela diria Mariano, vocês não pensem que eu vou embora assim não, tá? Não, não, eu vou encher o sábado de vocês. Até de noite, vou puxar a perna de muita gente, vou puxar a perna e vou puxar outras coisas se for preciso, tá bom? Vai, vai. Daqui a pouco todos nós vamos no jeito, tá? Vamos lá em cima. Tchau. Aplausos